Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês, meninas? Fala bom dia com as meninas. Fala, fala oi, meninas! Fala! Ai, meninas, bom dia, meninas! E aí, como vocês estão? Como foi o final de semana de vocês? Gente, aqui foi benção, graças a Deus, né? Como eu sempre falo, estamos bem, estamos com saúde, né? Triste que muitos não estão, muitos precisam da saúde, né? Então vamos orar para aqueles que precisam e vamos ser agradecidos por nós estarmos com saúde, né? Meninas, deixa eu falar com vocês. O vídeo de hoje, meu pai, eu acordei agora, né? E as crias estão dormindo. Duas crias, Iago e Maria, estão dormindo. E o meu companheirinho está aqui. É só eu levantar, gente, ele levanta junto comigo. E aí, o vídeo de hoje, gente, eu vou gravar agora, né? Acho que é oito horas, oito e pouco, até meio-dia. Gente, olha que bagunça, olha. Isso aqui, gente, é a bagunça do final de semana. Esse vídeo vai, gente, em tempo real para vocês, tá? Então eu vou começar agora, fazer tudo o que eu tenho que fazer. Assim, tentar fazer até meio-dia. Quando for meio-dia, eu edito rapidinho o vídeo e envio para vocês. Então vai ser um vídeo em tempo real. Hoje é segunda-feira, dia 17 de outubro. Não, ai, Jesus. Agosto, sã Jesus tem poder. 17 de outubro. Quem faz aniversário é Maria, minha filhota. E hoje é 17 de agosto, gente. E vamos que vamos, né? Sem muita delongas. Vou mostrar vocês aqui fora. Ontem, gente, domingo, passei o dia lavando roupa, porque essa semana vai ser um dia bem corrido para mim. Ó. Botar a cara no sol, né? Um pouquinho, que é muito bom botar a cara no sol, gente. Ai, que benção. Ó, por aqui, gente, ó. Eu não sei, né, gente? É o que eu tô mostrando, porque o visor do meu celular, eu abaixei o visor, a luz do visor, e tá muito escuro. Depois eu vou ter que aumentar. Eu faço assim para economizar, gente, para não descarregar muito rápido. Aí ontem eu lavei bastante roupa, tá vendo? Ó. Lavei bastante roupa, porque como eu falei com vocês, gente, eu vou... Essa semana, o dia vai ser bem corrido. A semana vai ser corrida. Tô vendo, Heitor? Ele já tá mexendo com água, jogou a Havaiana dele e uma sandália dentro da água. É assim. Aí eu estendi essas roupas e ainda ficou esse balde. Um balde aqui, gente, para estender. Aí minhas plantinhas. Ontem dei banho nelas, ontem à noite. Ai, gente, não tá suportando o peso. Ai, meu Deus, vou ter que furar um buraco. Gente, não tô acreditando, gente. Minhas plantas, tá dando fungos. Eu já joguei, tá vendo esse negócio azul aqui, ó. É pra acabar com os fungos. Deixa eu virar o celular, que tá horrível aqui. Pera aí um pouquinho. Então, eu tô vendo essa planta aqui. Ela tá meia caída, tá vendo? Quebrada. Pra mim, era o peso dela, por ela ser... Ela é de água, ela tem água por dentro. Mas não, gente, ó. Logo ali embaixo, ó. Ó, aqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem, ó. Negócio branquinho. Não vai dar, não. É fungos também, gente. Ele entra na planta e quebra a planta. Apodrece a planta. E tava só essa daqui, gente. Vocês lembram que essa aqui estava linda, 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 ó. Tinha gravado até o antes e depois dela. Gente, ela tava cheia de fungos por dentro. No caule dela, na raiz dela, toda cheia de fungos. Ó, é isso aqui que eu tô falando com vocês, tá vendo? Tipo uma teia de aranha, ó. Não sei se vai focar. Ó, aqui, esse negócio branco aqui, ó. É isso que tá dando as minhas plantas. Aí minha sogra foi. Ó, olha como é que as folhas soltas, ó. Aí minha sogra foi e me deu esse negócio aqui, ó. Esse negócio azulzinho. Mas eu tô observando que continua. A sogra tá achando que é lesma, mas não é, gente. Que tem um tipo de lesma que acaba com a planta. Ó, aí eu fui, replantei ela todinha e joguei esse negócio. Aí agora, meu pezinho de cebolinha, cheio de água. Aí, gente, e não é excesso de molhada. Agora meu medo, gente, é vir pra cá, ó. Porque essa planta minha é uma das plantas mais bonitas que eu tenho. Essa daqui, ó. Muito linda. Agora eu observo essa aqui também. Agora eu vou ter que arrancar a raiz dela. Cortar assim, ó. Essa raiz dela já tá podre. E vou replantar de novo. Ai, meninas, não sei de onde tá vindo essa praga. Então tem plaga nas minhas plantas. Jesus, da onde que veio essas porcarias? Jesus, desculpa aí, gente, o palavreado. É que eu fico muito triste, sabe? Eu sou louca pelas minhas plantinhas, ó. Olha o pé de coisa, como é que tá ficando bonito, gente. Só tinha aquelas duas folhas. Aliás, essa folha e essa folha, ó. Essas folhas aqui, tudo novinha. Ontem dei banho nelas. Estão tudo fresquinhas. E é isso, meninas. Sai por lá, vou te passar por aqui. Aqui minha poda assar. Ontem eu nem troquei esse forro daqui, gente. Porque ontem eu saía. Ontem não, sábado. A gente saiu. E é isso. Os crianças estão assistindo desenhos. E eu não, aí tô. Aí, gente, a estante ainda tá aqui ainda. Tem que tirar. Mas aí, a casa é a Maria que vai arrumar. Os meus bebezinhos dormindo. Maria e água. Estão dormindo. Mas aí, gente, hoje eu fico com a cozinha. Maria tá ficando agora com a casa lá pra dentro. Fico com a cozinha. Aí, a casa tá desse jeito. Mostrei pra vocês. Vou dar uma organizada. E o Lucas tá lá, gente. Mexendo com a água. Olha lá, ó. Aí, eu vou tirar também essas roupas da corda. Vou dobrar. Vou dar uma ajeitada na varanda. Vou tampar a minha máquina. Ontem até tapetinho eu lavei, ó. Tapetinho, mais coisa. Esse aqui é o terno. Ontem foi Santa Ceia do Senhor. Aí, eu gosto de ir assim, de terno. Agora, eu vou separar pra lavar também. Mas eu não lavo roupa mais, gente. Eu só vou lavar roupa. Ontem eu lavei, ó, a minha cama. Acabei de acordar agora, gente. Vou organizar aqui, dobrar as forras de cama. Pra ligar o ventilador, né? E deixa eu mostrar pra vocês o dia. Por aqui, pela janela da minha cozinha. Aqui, janela da minha cozinha. Eu lavo o louço, olhando esse céu lindo, maravilhoso. Tá, gente? Então, eu vou fazer o quê, gente? Eu vou fazer uma bananinha pra não tomar café. Banana frita que eu amo. Se bem que eu prefiro mais a banana cozida. Eu prefiro mais a banana da terra. Só que a banana da terra, gente, tem andado tão caro. Aí, amor, compro a banana figo, né? Eu vou feitar, gente. Só eu que tomo, só eu que como. Mas tem palma aqui pras crianças, ó. Tem esse pão delicioso. Eu sempre falo pra vocês que eu amo esse pão. Tá, gente? Então, eu vou tomar café. E depois eu vou pegando aqui. Eu vou lavar essas louças todas. Vou organizar aqui. Vou passar um mope no chão. Eu tenho que cozinhar feijão? Não. Tenho que temperar feijão. Mas eu vou até tirar o feijão e a carne. Vou botar aqui no... Ai, Eitor Lucas. Olha lá, gente. Tirando as roupas todas do balde, ó. Olha, gente. Tirando de um balde e botando no outro, ó. Gente, é... É demais. Olha aqui, ó. É demais, gente. Eu não posso me estressar, porque senão... Aí mesmo que eu não consigo fazer nada. Deixa ele fazer. Depois eu vou lá e refaço. Vou botar ali batendo o bumbum dele. Mas deixa eu tomar café antes. Vamos começar o dia. Calma. Gente, Eitor, eu já bato no bumbum, tá, gente? Não gosto... Eu não sou de bater... Aliás, eu não sou de bater nenhum dos meus filhos. Eu gosto mais do diálogo. Maria sabe. Aliás, tá uma moça e ela sabe. Ela pode contar nos dedos o tempo que ela apanha. Eu não gosto de bater nenhum deles. Mas... O Iago, ele é mais bagunceiro ainda que o Iago... O Ito. Às vezes, quando o Iago ganha também o Itabefe. Mas não gosto muito de bater. Eu gosto mais do diálogo. Mas quando o diálogo não vale... Quando o diálogo não dá certo, nós vamos de varinha. Tá, gente? Ó, coloquei aqui pra descongelar. Coloquei a carne e o feijão pra descongelar, tá? E agora eu vou tomar café, gente. Vou tomar café. Eita, my love. Dá bom dia pra menina. É o quê? Pão? Ah, esqueci. Esqueceu que já tinha pão. Mas tá bom. Não estraga, não. À noite a gente faz um sanduba. Tá bom, gente? Então, vamos que vamos tomar café. Daqui a pouco eu volto falar com vocês. Eu tenho que enviar esse vídeo hoje ainda pra vocês. Beijo. 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 As mãos. As mãos. A chuva. A chuva caindo no chão. Nasci as flores, nascia a plantação O céu se abriu Em todo lugar Vamos sorrindo, vamos juntos brincar Ontem eu tive um sonho tão legal Amanheceu Nada eu pesquei A chuva, a chuva A chuva caindo Tudo molhando o chão Nasci as flores, cresce a extração O céu se abriu Em todo lugar Vamos sorrindo, vamos juntos brincar Eu estou apenas sentindo aqui We're meant to be In the great outdoors Forever free No céu se abriu A CIDADE NO BRASIL 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 E quando dá mais ou menos assim Umas 5 horas Eu dou banho nele Já agasalho ele E boto os fraldinhos Tá? Então essa aqui tem 38 É G A MOTA aqui com o Eitor Lucas Fala oi A mocha tá em casa Então vou arrancar o couro dele Daqui a pouco ele vai limpar ali a varanda Pra mim Botar as roupas na corda Eu falando Gente, trouxe outro papel higiênico Gente, esse negócio de De criança em casa A gente já tá gastando muito papel higiênico Misericórdia Comida e papel Aí trouxe esse pacote com 12 Gente, eu amei a sacola Olha o tamanho da sacola Aqui as sacolas são compradas Tá, gente? Não sei se o mercado de vocês Mas eu já gosto, sabe? Bota lixo pra fora Amei Aí cada sacola dessa A menorzinha é 6 centavos E essa aqui é 18 centavos Eu achei que vale a pena, né? Aí quando a gente não Consegue caixa Compra essa cola Aí a amor trouxe um pouco Um sabão em pó desse aqui Menorzinho, gente Porque a gente vai fazer a compra Acho que semana que vem Aí trouxe esse menor De 500 gramas mesmo Desse minuando Usei ele, gente O que acabou foi minuando Muito bom Agora vamos ver aqui Gente, frango A gente tem Vocês que é daqui da região Frango a gente tem achado lá Com o precinho bem bom, sabe? Tava o mesmo valor, amor De semana passada Essa coxa? 5 reais, gente Gente, esse pacote Aqui tem dois pacotes Tá vendo? Bom, deixa eu botar a mão não Que eu vou esterilizar ainda Ó, gente, ó Aqui tem, ó Nesse pacote aqui, gente São duas coxas Duas sobre coxa E dois sobre Que é aquele ossinho, né? Que fica perto da coxa Então a amor foi Comprou mais dois pacotes Foi 5 reais Cada pacotinho desse, gente Então vale super a pena, tá? Vale muito a pena E... Tava quanto, amor? Eu vou te fazer isso aqui Ah, menos valor do tacadão É Gente, aqui a gente compra No supermercado deles mesmo Mas aqui perto de casa A gente compra sempre Quase 5 reais, né, amor? 4,80 Lá, amor Acho que foi 2,70 Aí trouxe um Tá, gente? A gente ainda tem mais Ah, seu lá tá bugando Bota a mão na olho É... A gente ainda tem mais dele Ali no... Na geladeira A amor trouxe dois Ai, gente Eu amo esse orgute Não, amor Deixa eu botar a mão Ó, eu amo esse orgute A câmera tá bugando aí, gente Que eu já tô com muito vídeo Aqui pra editar pra vocês Ai, aqui Deixa eu andar rápido Que eu não fiz almoço ainda, meninas Ai, minha pipoquinha Eu lembro que eu falei com vocês Eu gosto de tacadão Do açaí Por causa dessa pipoquinha É difícil fechar, gente Essa pipoca aqui no bairro Tá, e a amor trouxe três Uma de churrasco Que é uma delícia E duas de queijo Eita câmera E aqui, gente Olha, ele foi mais lá Por causa disso aqui, ó Por causa do alho, tá? Dava o mesmo valor, amor? Lá? Olha aí, gente 14 reais O quilo A amor trouxe esse tanto assim Gente, deu 4 reais Se fosse comprar por aqui Esse tanto aqui Já ia pra uns 10 reais Então, vale a pena Sabe, meninas? Sei que estão assistindo Que são daqui Vale a pena vocês irem lá Porque algumas coisas Vale a pena Trouxe o inhame de Heitor Ó, 2 reais Agora aqui, ó Cebola Cebola foi quanto? Esse tanto de cebola Foi 1,78 E a cebola Estava caríssima, né, gente? E o tomate Que tem andado Um pouco barato, né? Mas, ó 1,69 Então lá não estava Tão barato, né? 4 tomates 1,69 Aqui está 1,99 Um quilo O tomate Já está um pouquinho salgado E trouxe um pimentão Tá, gente? Então é isso Vou esterilizar aqui Que Heitor já está Querendo botar a mão em tudo E vou partir Para fazer o almoço O certo seria eu esterilizar, né? Mas, gente, estou na correria Que eu vou falar com vocês Tudo para enviar logo Esse vídeo para vocês Eu vou A gente faz assim, tá vendo? Depois a gente vai e passa Os legumes não Os legumes a gente vai lavar mesmo Então a gente passa o paninho Tá, meninas? Então é isso Beijinho Deixa eu fazer meu almoço Daqui a pouco eu vou mostrar Vocês meu almoço Então, meninas Estou aqui agora Refogando o muco O muco, gente Ele No caso é carne É muco Ele tende mais A ser mais durinho, né? Então ele demora mais A cozinhar Aí o que eu fiz? Já fiz meu temperinho de alho Porque, gente Falar uma coisa para vocês Acostumei muito A fazer o temperinho de alho É outra coisa Rapidinho você faz comida, gente Rapidinho você Você consegue colocar Um arroz em fogo Consegue fazer uma carne Dar uma lavada Essa panela, gente Mas estou com tanta pressa Que nem Só lavei mesmo Suficialmente Mas eu preciso Dar uma clareada Nela Aí Já tentei ali O músculo Porque Thiago estava com o celular E aí eu não Meninas Eu creio que estava gravando Gente, eu falando sozinha Vocês acreditam? É muito difícil, sabe? Mas, gente Botei o músculo ali No fogo, né? A carne E aí, gente? Quando eu vou pegar a panela A tampa da panela de pressão Gente, a tampa da panela de pressão Ficou lá na igreja Porque eu faço a jantinha também Para a igreja, né? E aí, gente Eu preciso comprar Foi o que eu falei do Thiago Eu preciso comprar panela Tanto para lá Para a igreja Quanto para aqui, né? Para me usar e levar para lá No caso também Quando eu precisar Eu preciso de panelas grandes Eu preciso de panela Minhas panelas estão horríveis E aí, gente Eu levei a tampa Eu levei a panela de pressão para lá Aí a minha sogra Coitada Achou lá as panelas Porque eu deixei lá Porque eu saí, né? Aí eu deixei lá Para pegar no outro dia Ela veio trazendo Porque ela sempre fica para trás Eu venho na frente Porque a gente vai levar as pessoas, né? Em casa E a minha sogra vem para trás Para fechar a igreja Ela veio todas as panelas E esqueceu de trazer a tampa Aliás, não viu a tampa lá E aí, o que eu vou fazer, gente? Músculo é uma carne muito dura Aí o bom é ter parente por perto, né? Minha sogra A gente mora aqui embaixo Para quem não sabe Eu moro acima da casa da minha sogra E aí a amor foi lá embaixo Ver se consegue Uma tampa com ela lá Que pega ali, ó Na panela Vou até cobrir aqui, né? Tampar Botar outra tampa aqui E aí, gente Eu vou fazendo logo o arroz Porque hoje Nosso almoço Vai sair uma janta Queria liberar o vídeo Para vocês medirem Mas não deu Duas horas Eu estou achando que não vai dar Vou ter que liberar Seis horas da noite Vocês acreditam? Verdade Gente Esse iogurte de Da Itambé Gente, é muito bom Meu Deus Muito bom Delícia Então vamos que vamos, gente Agora eu vou fazer o arroz Ah, eu falei com vocês Que eu fiz o meu temperinho, gente Aqui é o temperinho Mara, mas você faz no liquidificador fácil, gente Porque eu não tenho aquele triturador Será que vai pegar? Tipo, vou testar, ver se pega Eu não tenho, gente Aquele triturador de alho Não agora que tem, né? Ele precisou até comprar um desse Para mim Será que vai pegar? Eu acho Não sei se vai pegar pressão Mas a tampa coube Vamos ver se vai pegar pressão Meninas, está difícil Agora vai ficar O reflexo vai ficar bem Coisa para vocês Deixa eu colocar aqui Ih, Jesus Eu acho que a tampa A tampa dele Isso aqui Ih, Mônica, acho não deu É, meninas Está osso hoje Hoje a gente vai jantar mesmo Mas aí, deixa eu falar com vocês Aí eu já sequei aqui meu potinho Eu coloco nesse potinho Eu coloco nesse potinho E eu bato, gente Só o alho E a cebola, tá? Eu pico só um pedaço menor de cebola A maioria é alho Tá? E aí Gente, mas se vocês não fazem Vocês fazem Isso aqui é uma mão na roda É uma mão na panela Super rápido Você faz com ele Aí vocês vão me perguntar assim Aqui, gente Aí vocês vão me perguntar assim Mário Mas o cheiro não sai Sim, gente Sai Eu lavo ela Eu lavo ela com Primeiro eu passo a esponja, né? Com Eita, meu Deus Eu passo a esponja Com limpol Com detergente, né? E depois eu pigo Só um pouquinho de água sanitária Aí sai o cheiro Tá, gente? Então é isso Deixa eu ver aqui Se essa Eita, travou no celular Pra piorar Hoje tá difícil Gravar pra vocês, gente Tá difícil Ver se consigo fechar a panela Aqui Vou fazer um arroz, tá? Vamos que vamos, meninas Então, meninas Depois de um bom tempo A gente tá pronto Nosso almoço Aqui é feijão Arroz Aqui tá carne de músculo Tá? Eu fiz ela assadinha Assim Só que eu queria ela Mais sequinha, gente Só que aí A mota compresse, né? E vai sair agora De coisas E eu Deixei esse mesmo Ele com caldinho E aqui é uma salada de alface Hoje eu não coloquei tomate, tá? Mas tem tomate Vocês viram aí Eu só coloquei cebola mesmo E limão Tá bom, meninas? Então é isso, gente Vou encerrar o vlog por aqui E vou tentar correr Pra ver se consigo Viar pelo menos Às três horas da tarde Pra vocês Então tá aí Em tempo real, gente Esse vídeo de hoje Dezessete De agosto Fica na parte do Senhor Meninas Até o próximo vídeo Obrigado pelo carinho Não se esqueça De dar seu like, gente Se vocês chegaram até aqui Dá seu like Compartilhando, né? E se você é novo no canal Se inscreva Se você é novo no canal Seja bem-vindo Em nome de Jesus, tá? Aí me segue lá no canal Lá no Instagram Mara Rosa Vlogs Fica na parte do Senhor Meninas Beijo E aí E aí Obrigado.